Angola, o governo dá passos no sentido de banir a caça de animais selvagens, tentando pôr fim à venda da carne de caça e do marfim. África do Sul, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi visita o país, o segundo de quatro nações incluídas na visita à África, para melhor conhecer o continente onde a China tem uma forte influência. Nigéria, a rádio britânica Beat FM lança a Estação Afrobeat, dando mais importância ao crescimento internacional da venda de música de artistas nigerianos. Sudão do Sul, o governo cancela dia da independência em meio da guerra civil e a crise de fome. Etiópia, o primeiro-ministro Ayla Marianne Dezalem apoia o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu para ter Israel com o Estatuto de Observador da União Africana. Legenda Adriana Zanotto